E o presidente Lula também sancionou uma lei que estabelece o cadastro de pessoas físicas, o CPF, como o único registro para identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. Com essa nova lei, órgãos do governo não devem exigir números de outros documentos para preencher cadastros. A legislação ainda prevê que os diversos documentos devem ter a inscrição do CPF, tipo certidão de nascimento, certidão de casamento, título de eleitor, cartão nacional de saúde e certificado militar. Os governos municipais, estaduais e o governo federal têm o prazo de 12 meses para se adaptar a essas novas regras.